15 minutos de exercícios físicos por dia são o suficiente para ter uma vida mais saudável. Com a finalidade de incentivar a prática do exercício físico, o dia do desafio ou Challenge Day coloca duas cidades de países diferentes em disputa. A cidade que mobilizar seus cidadãos para os exercícios e confirmar essa prática em número superior à cidade adversária vence o desafio. No dia 25 de maio, Barretos enfrentará a cidade venezuelana de Mara, de 155.918 habitantes, localizada no estado de Zúlia. O dia do desafio, eu já relatei isso várias vezes, o dia do desafio a gente coloca que tem essa competição com uma outra cidade, mas na verdade é a prática do exercício. Exercício nada mais é que a saúde. E você poder fazer 15 minutos do seu dia um exercício físico é muito importante para todo mundo. O dia do desafio, ele é sempre comemorado no mês de maio, no último, a quarta-feira do mês. Vai coincidir de cair dia 25 agora. Nós vamos percorrer pela cidade toda. Nós vamos iniciar às 6 horas da manhã, no tiro de guerra. Vamos passar pelo frigorífico Minerva, vamos passar pelo SAI, vamos passar pela escola, vamos passar pelo Hospital do Câncer e vários outros pontos da cidade. Levando junto conosco os professores da nossa secretaria, fazendo exercício durante 15 minutos. É o que é exigido por eles. No ano passado, Barretos atingiu o percentual de 61,85% de envolvimento de sua população no dia do desafio. A cidade participa dessa competição internacional desde 2009 e nunca perdeu. Uma das razões do sucesso barretense no dia do desafio é que a cidade, através de sua secretaria de esportes, cria eventos para reunir os cidadãos na prática dos exercícios. Nas cidades concorrentes, a população apenas é motivada, sem a criação de eventos específicos. O professor de educação física índio organiza as ações do dia do desafio desde a primeira vez. Então, a toda a população barretense que está assistindo agora, eu convido vocês, nessa quarta-feira agora, a partir da meia-noite, a gente vai estar com um caminhão de são andando por toda a cidade. Então, se vocês, por acaso, ouvirem a minha voz, que não vai ser difícil de ouvir, vocês estão convidados a participar, a disponibilizar do seu tempo de 15 minutos de atividade física. Então, se vocês, por acaso, ouvirem a minha voz, que não vai ser difícil de ouvir, que não vai ser difícil de ouvir, que não vai ser difícil de ouvir, que não vai ser difícil de ouvir.